Mortal Kombat 12 pode ser revelado essa semana? Será? É o que tudo indica aí, os rumores, e uma pessoa muito ligada à Netherrealm, é uma grande bomba aí, e a gente já tava esperando, né, essa semana acontecer algo. Segundo, o próprio Sonic Fox, olha só o que ele disse na conta oficial dele, o que podemos esperar aí para essa semana, a gente sabe que tem algumas datas especiais da Netherrealm, né, para o anúncio de Mortal Kombat 12, vamos conferir tudo agora, bora lá. Pra você ver como fez um burburinho, né, essa coisa aí, esse novo boato aí, saiu até no comic book, né, que não costuma postar qualquer coisa ali, vazamento, meia boca, né. O novo boato sugeriu que a WB Games, a desenvolvedora Netherrealm, né, podem estar revelando Mortal Kombat 12 nessa semana aqui, hein, nessa semana, até o dia 20, né, mais ou menos até o dia 21 seria a semana, né. Alguns meses atrás, os responsáveis pela WB, né, o Warner Bros., confirmaram descaradamente que lá nos investidores, lá, que Mortal Kombat era real, e vinha para esse ano de 2023. Você sabe que o Esquadrão Suicida foi adiado para 2024, galera, porque lá naquele anúncio, eles falaram que nesse ano a Warner só ia focar em dois jogos, o Esquadrão e o Mortal Kombat 12, né, que acabou lá vazando, lá não teve trailer nenhum. Com base num novo tweet, um novo tweet, né, do jogador profissional Sonic Fox, todo mundo conhece, né, revelação iminente, né, que pode acontecer essa semana a revelação, galera, de Mortal Kombat 12, né, com trailer, tease, alguma coisa aí que a gente pode esperar. Olha só, olha aqui, ó, o Sonic Fox não acreditou em nenhum outro detalhe, a sua própria especulação, mas o fato de terem publicado esse tweet em primeiro lugar, imediatamente, levou alguns fãs a pensar que poderiam ter conhecimento do que está acontecendo nos bastidores. Aqui, falando aqui, está traduzido ao pé da letra, né, é como se o Sonic Fox soubesse, né, que o anúncio feria essa semana. A gente sabe que ele trabalha ali, sempre testou os jogos da Netherrealm, lógico, antes de lançar, né, muitos outros pro players ali, jogadores ali conhecidos ali dos Estados Unidos que são chamados ali para testarem, né, essa parte aí antes do lançamento, né, para ver tudo a mecânica, gameplay, se está no descubra ou está de boa. Obviamente, o Sonic Fox normalmente não é visto como um repórter ou insider, né, mas devido à sua proximidade com a cena profissional de Mortal Kombat, há uma boa chance que ele tenha informações que os fãs não têm. Como tal, há uma chance de que essa provocação tenha uma boa quantidade e legitimidade. Engraçado é quem comenta embaixo, mano. O engraçado é quem comenta embaixo. Olha isso aqui, isso aqui é o que ele postou, vamos dar uma bisweada, olha aqui, a gente vai traduzir ao pé da letra, né. Antecipa um anúncio de MK12 na próxima semana, né. E aqui embaixo, né, ele postou isso aqui, é o Sonic Fox, o verdadeiro, o próprio, né. Aqui embaixo tem o Jeff Grubb, né. A gente que conhece ele porque ele disse lá atrás, se vocês não sabem, ele é um grande insider, ele tem até medo de falar, né, o que ele diz, porque ele acerta tudo, né. O cara é um grande insider, ele sabe de tudo, né. E aí ele comentou aqui embaixo, né, acho que eles estão indo para o espaço, né. Como uma forma ali de, sei lá, de falar sobre uma sequência, né. Que a maioria de franquias sempre tende a fazer um episódio no espaço, né. Não que seja Mortal Kombat 12 Space, né. Pelo amor de Deus, que genérico. Mas isso aqui pegou todo mundo. Aí tipo aqui o Ed Boon fez um meme, né. É, eu não, ainda não, é, anunciamos, né, o trailer ainda, né. E aqui ele faz um meme, né, com os fãs de Mortal Kombat. Você vai, é, soltar o trailer às sete ou às oito, né. Aí ele comenta aqui, oito e meia. Muita gente começou a comentar demais, né. E ele viu que estava dando ruim, né. Olha só no comentário dele, todo mundo viu, ele falou, é uma brincadeira, não tem trailer hoje. É de verdade, for reals, né, de verdade, né. Ele comenta essa parte. A galera ficou brava, né. E ele veio postando uns tweets, né, umas coisas assim, apagando, né. Muita gente ali também ficou meio estranho. Porque nessa semana mesmo, no dia 20, teremos aí o showcase do Street Fighter, né. E muita gente fala ali que Mortal Kombat 12 pode aparecer no dia 19, né. Que é uma data ali muito importante pra Netherrealm, né. Dia 19 ali, foi lançado, né. Faz 12 anos de Netherrealm, né. O primeiro jogo, o Mortal Kombat 9, né. O Mortal Kombat de 2011, como vocês conhecem, né. E aí muita gente tá teorizando, né. Dia 19 ali, o trailer. Só pra dar uma cutucadinha na Marvel. Na Marvel? Na Capcom, meu Deus. Só pra dar uma cutucadinha na Capcom, né. Será? Será que o Mortal Kombat queria... Quer fazer isso aí? Dia 19 ou pode ser qualquer outro dia, né. Tem muita gente falando também daquele vídeo que tá privado, né. Lá no... No canal do Mortal Kombat oficial, né. Tá como vídeo privado. E eu já expliquei que é um vídeo de anos atrás. Faz um ano e meio que tá aquele vídeo ali. Muita gente, até o Detainy, falou ali que é um vídeo do Aftermath. Que foi dado erro pra jogar no iPhone. Alguma coisa assim. Não é MK12. Ou é, né. E também tá escondendo, sei lá. Que o Detainy também deve fazer parte, sim, ali. Um pouquinho da Netherrealm, né. Porque ele tava acertando tanta coisa no MK11 que os caras até deram um descubra nele. Porque ele não podia mais ficar vazando aqueles dataminers, né. Que ele fazia do Mortal Kombat 11, né. Porque o Mortal Kombat 11 foi totalmente vazado praticamente da DLC. Tudo, né. Como acontece em qualquer jogo, né. Como acontece em qualquer jogo. E não vai ser diferente com o Mortal Kombat 12, né. Se sair essa semana aí um teaser. Eu acho que já teria vazado pelo menos alguma coisinha. E não aconteceu. Ou esse será o jogo que mais foi seguro, né. Foi protegido pelo Pentágono. Pelo FBI, né. Sei lá. Pela CIA. Pelo amor de Deus. Não vazou nada. Nenhum logo. Nem nenhum scratch, né. Um desenho assim. Nada. Nada mesmo. Nem foi vazado de propósito, né. Estamos aí à espera dos eventos. Não tem evento em abril. Falando assim de evento de games. Como todo mundo sabe, né. O próximo evento da Warner mesmo. Que será grande. É dia 17 de maio. Depois temos só o Summer Game Fest, galera. Lá em junho. Que a galera tá postando as fichas até junho, né. E o Ed Boon mesmo disse que até junho, nas palavras dele, vocês lembram lá em dezembro. Tem até vídeo meu aqui gravando sobre isso. Que ele disse que até em dezembro, ele disse em dezembro, em seis meses a gente já teria algo de Mortal Kombat 12, né. A gente já teria ali um trailer pelo menos, um teaser ali. Por isso começar a fazer já o marketing, programar tudo ali pro pré-lançamento, né. Igual foi Mortal Kombat 11, Endless 2, Mortal Kombat X, como eles sempre fazem, né. Vai lançando os personagens ali, os trailers ali e tudo. Tem gente que espera o trailer, o teaser lá na erro. Eu acho que não. Se for agosto, né, vai ficar muito em cima para o lançamento desse ano. E a gente sabe que os caras da Warner confirmaram que o lançamento será esse ano, né. A gente sabe ali que mais ou menos em outubro, né. Então, a data ali, para um trailer ali, para dar tempo de um marketing, é até junho, né, galera. Até junho tem que sair. Não é para aí não, é de boom. Presta atenção. É até junho, hein. É até junho para você soltar esse negócio aí. Solta o logo pelo menos aí essa semana, vai. Só solta o logo aí. Aí depois espera mais uma semana. Solta o teaser. Ninguém tanca mais. Eu não estou suportando mais o Brasil. E o que vocês acham? Será que o Sonic Fox tem informações do Descubra? Informações privilegiadas lá? Será? É, que ele não pode falar, né. Se ele tiver, ele tem ali o contrato de confidencialidade, né. Com certeza ele não pode falar nada. Mas aquela postagem, com certeza alguém deve ter falado. Solta lá. Pode soltar se tiver mesmo. Ou o próprio Ed Boom, né, do jeito que ele é. Ele falou, vira eu aí. Faz um meme igual eu, para deixar a galera mais hypada ainda. E na ansiedade. Meu Deus do céu, que ninguém aguenta mais, Ed Boom. Já está virando palhaçada já. Igual você é, você é um palhaço. Né? É isso aí, galera. É isso aí. Será que o Sonic Fox é o vidente aí? Será que vai ser alguma coisa essa semana? Descubra, né? Será? Vamos aguardar aí essa semana passar. Se acabar e não tiver nada de Mortal, a gente vai esperando até maio. De junho não passa. Já falei que de junho não passa. Até junho a gente tem aí o teaser trailer de Mortal Kombat Vitor. Se não tiver, é osso. Eu não vou nem gravar mais vídeo. Fechar o canal. Tchau. E aí